Esse curso é de grande importância, é o acesso técnico do profissional na área, no município, é como se diz, é a oficialização da sua profissão, é o curso técnico, acesso ao município. O Cronotec já tem formado vários alunos. Que benefício esses cursos trazem para os alunos na questão do mercado de trabalho? A garantia do emprego, quando o aluno tem o seu aperfeiçoamento, quando o aluno tem a sua preparação, ele garante o seu emprego, é o acesso ao trabalho. A previsão de outros cursos para serem oferecidos em Araripina? A previsão de outros cursos para serem oferecidos em Araripina? Veja só, a gente trabalha por etapa, essa é a primeira etapa, quando tem a primeira etapa é como se fosse um embrião. Aqui está o embrião, então há uma possibilidade, obviamente, de novos cursos, de continuidade dos mesmos cursos. Depende muito do acesso, da reciprocidade. Depende muito do acesso, da reciprocidade.